Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. Nesta reprogramação são usadas 10 afirmações positivas de forma subliminar para facilitar que elas penetrem a sua mente subconsciente. Você pode conferir quais são as frases na descrição aqui do vídeo. Essa eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 7. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. 4. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 5. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7. Eu aprendo. 7. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 7. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 7. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 8. Eu sinto e disposto a receber mais dinheiro. 8. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 8. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mês com novas oportunidades. 9. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 9. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 10. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 10. Eu me devolvo essa ajuda de formas extraordinárias. 10. Eu sou um mima de dinheiro. 9. Eu sou um mima de dinheiro. 10. Eu faço cinco e natural. 10. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. 10. Eu sou um mima de dinheiro. 10. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar, de criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente dispostas a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugar O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontas e dispostas a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Sete Eu sou um mima de dinheiro Que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Eu sou um mima de dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e eu admiro Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente simples Eu sou um mima de dinheiro Que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo Com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Eu sou um mima de dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu aprendo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente E disposto a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro Que atrai dinheiro de todos os tipos de locais O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo Com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas Verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro Que atrai dinheiro de todos os tipos de locais O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo Com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundante Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Eu sou um mima de dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro Agora 5 2 Eu posso seguir a minha paixão e ficar rede ao mesmo tempo 1 Eu aprendo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade 2 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente 2 E disposto a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro Que atrai dinheiro de todos os tipos de locais E fica rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo Com novas oportunidades 4 Eu mereço receber dinheiro abundantemente 3 Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira 4 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias 5 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos 5 Eu permito que a minha riqueza se expanda 5 E eu vivo em conforto e alegria todos os dias 7 Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente 5 2 Eu sou um mima de dinheiro Que atrai dinheiro de todos os tipos de locais E ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo 5 Com novas oportunidades 7 Eu mereço receber de mente a abundância 4 Eu permito que a minha riqueza se expanda Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira 5 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Eu sou um mimo de dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural 5 2 Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora 4 Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo 5 6 Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade 6 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos 7 Eu permito que a minha riqueza se expanda 7 Eu vivo em conforto e alegria todos os dias 7 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente 8 Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro 9 Eu sou um mima de dinheiro Que atrai dinheiro de todos os tempos e locais 7 O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo Com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiros abundantes 7 Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira 8 8 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias 7 Eu sou um mima de dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural 8 Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a zero 8 8 8 Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade 7 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos 8 9 Eu permito que a minha riqueza se expanda 9 Eu vivo em conforto e alegria todos os dias 9 10 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontas e dispostas a receber mais dinheiro 10 Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de energia 10 E ficar rico 10 O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades 11 Eu mereço receber dinheiro abundantemente 11 Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira 11 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias 12 Eu sou um mima de dinheiro para mim ganhar dinheiro é fácil e naturalmente 12 Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora 12 Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo 13 Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade 14 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos 15 Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias 15 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente dispostas a receber mais dinheiro 15 Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de energia 15 15 O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades 15 Eu mereço receber dinheiro abundantemente 15 Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira 16 Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias 16 Eu sou um mima de dinheiro para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural 17 17 18 19 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade 22 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 27 28 27 27 28 31 32 32 32 33 35 35 35 35 35 30 35 36 37 38 37 37 38 39 40 41 41 41 42 42 de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tempos. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um tímido. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para estar agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um tímido. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sim, eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sim, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu pergunto que a minha riqueza se expanda. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um mima de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontas e dispostas a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com mais novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sim, eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lucratura. O de dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a dois. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 5. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 7. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lucratura. 5. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu permito que a minha riqueza se expanda. 6. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 7. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 7. Eu sou um mima de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. 4. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 7. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7. 4. Eu aprendo com os outros. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 7. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 8. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vejo em conforto e alegria todos os dias. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente 2. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 8. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 9. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 9. Eu diria isso para receber dinheiro abundantemente. 10. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 10. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 11. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 11. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 12. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 12. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 12. Eu aprendo como é. 12. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 13. Eu permito que a minha riqueza se expanda. 14. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 15. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. 16. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. 17. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 17. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 17. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 18. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 18. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 19. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 20. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro para criar um novo mundo com novas oportunidades. 20. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro para criar um novo mundo com novas oportunidades. 21. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 21. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 22. Eu aprendo sempre com os outros que vivem em abundância financeira. 22. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 22. Eu confundo os outros a se tornarem prósperos. 23. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 22. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontos e dispostas a receber mais dinheiro. 23. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de locais. 24. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 25. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 26. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 27. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 27. Eu sou um mima de que sente que a minha riqueza é fácil e natural. 28. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 29. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 29. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 30. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 30. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 31. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 32. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 33. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 34. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 35. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 35. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 35. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 36. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 37. Eu aprendo. 38. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 38. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 39. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 39. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. 40. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 40. E disposto a receber mais dinheiro. 40. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 40. E ficar rico ao mesmo tempo. 41. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mês com novas oportunidades. 41. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 41. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 42. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 42. Eu sou um mima de dinheiro. 42. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 42. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 43. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 43. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 44. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 44. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 45. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. 45. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. 45. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugar. 46. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 46. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 47. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 47. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 48. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 48. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 49. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 49. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 49. Eu aprendo. 50. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 50. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 50. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 50. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. 50. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontas e dispostas a receber mais dinheiro. 50. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 50. Eu caio com 0. 50. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 51. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 52. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 53. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 53. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro com novas oportunidades. 54. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 55. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na hora. 55. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 55. Eu aprendo muito. 55. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 55. Eu acho um dos outros a se tornarem prósperos. 55. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 55. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 56. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 56. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 57. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 57. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 58. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 58. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro para criar um novo mundo com novas oportunidades. 59. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 59. Eu aprendo. 60. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 60. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 60. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 60. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. 61. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 61. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 61. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 61. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro para criar um novo mundo com novas oportunidades. 62. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 62. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 63. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 63. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro para criar um novo mundo com novas oportunidades. 64. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 64. Eu aprendo. 64. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 64. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 64. Eu permito que a minha riqueza se expanda se eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 64. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 64. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de locais. 64. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 65. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 65. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 66. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 67. Eu sou um mima de dinheiro. 67. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 67. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 67. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 67. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 68. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda. 68. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 69. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. 69. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 69. Eu sou um mima de dinheiro. 69. Eu sou um mima de dinheiro e você atrai dinheiro de todos os títulos e docentes. 69. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 69. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 70. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 4. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 5. Eu sou a minha mãe de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 5. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rede ao mesmo tempo. 6. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 7. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. 8. Eu sou mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 9. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 10. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 11. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 11. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 11. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 11. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 12. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rede ao mesmo tempo. 12. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 12. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 13. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 13. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. 14. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. 15. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de locais. 15. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 16. Eu mereço receber dinheiro abundante. 16. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 17. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 17. Eu sou um mima de dinheiro. 18. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 18. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 19. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 19. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 20. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 21. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 21. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. 21. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. 22. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tempos e locais. 23. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 23. Eu mereço receber dinheiro abundante. 24. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 25. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 27. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos e natural. 28. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 28. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 29. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 29. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 30. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 30. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. 31. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos e alcançam. 31. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 32. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 32. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 33. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 33. Eu sou um mima de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 34. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 35. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 35. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 35. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 36. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 36. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. 37. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de energia e ficar rico ao mesmo tempo. 37. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 38. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 38. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 39. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 39. Eu sou um mima de dinheiro. 40. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 40. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 40. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 40. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 40. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 40. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 40. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. 41. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de atos. 41. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 41. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 42. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 42. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 42. Eu sou um mima de dinheiro. 43. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 43. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 44. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 45. Eu aprendo coisas. 45. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 45. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 45. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 46. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. 47. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. 47. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de reais. 47. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 48. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 49. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 49. Eu ajudo os outros a se tornarem. 50. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 49. Eu sou um tímido. 50. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 50. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para estar agora. 50. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 50. Eu aprendo. 51. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 51. Eu ajudo os outros a se tornarem. 52. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 52. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. 52. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 53. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. 53. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 54. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 54. Eu ajudo os outros a se tornarem. 55. Eu posso se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 55. Eu sou uma imã de dinheiro. 55. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 55. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 55. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 56. Eu aprendo. 56. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 57. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 58. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. 57. Eu sou uma imã de dinheiro. 57. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 58. Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 58. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo ano com novas oportunidades. 58. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 58. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 58. Eu ajudo os outros a se tornarem. 59. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 59. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro em abundância. 59. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 60. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 60. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 60. Eu aprendo. 61. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 61. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 62. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 62. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. 63. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 63. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 63. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 64. Eu mereço receber dinheiro abundante. 64. Eu permito que a minha riqueza se expanda. 65. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 65. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 66. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 67. Eu sou um imã de dinheiro e a ganhar dinheiro é fácil e natural. 67. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para agora. 67. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 67. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 68. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 69. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 69. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente dispostas a receber mais dinheiro. 70. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 70. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 71. O de dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 71. Eu mereço receber dinheiro abundante. 72. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 72. Eu ajudo os outros a se tornarem. 72. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 72. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 73. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 78. Estou pronto e disposto receber mais dinheiro a tua vez. 79. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 89. Eu aprendo quantos minutos. Capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente que são dispostos a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro, o que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Quarto, eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Quarto, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente que são dispostos a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu direço receber dinheiro abundantemente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Sete, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Sete, eu sou um mima de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete, eu sou um mima de dinheiro. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sete, eu sou um mima de dinheiro. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu aprendo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. E ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontos e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. E ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 5. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 7. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 7. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 7. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. 8. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 9. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 10. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 10. Eu sou um mima de dinheiro. 10. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 11. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 11. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 11. Eu aprendo muito. 12. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 12. Eu acho um dos outros a se tornarem prósperos. 12. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 12. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 13. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 14. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 15. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 17. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 15. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 17. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 18. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 19. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem sólidos. 19. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 20. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 20. 20. 20. 20. 21. 22. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 23. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 24. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 25. 25. 26. 27. 27. 28. 29. 24. 28. 29. 30. 34. 35. 35. 35. 30. 35. 36. 35. dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda se eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de locais. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de locais. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, dinheiro com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolvo e devolvo essa ajuda de forma extraordinária. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 5, 2, eu posso seguir a minha paixão e ficar rete ao mesmo tempo. 1, eu aprendo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 2, 7, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. 7, eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de locais e fica rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 7, eu mereço receber dinheiro abundantemente. 8, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 9, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 10, eu sou um mima de ganhar dinheiro é fácil e natural. 11, eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 11, eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 11, eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 12, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 12, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 12, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 12, eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de locais e ficar rico ao mesmo tempo. 13, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 13, eu mereço receber de mente a abundância. 14, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 15, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 15, eu sou um mimo de dinheiro. 15, eu sou um mimo de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 15, eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 16, eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 15, eu aturei. 17, eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ou dispostas a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tempos do meu chão. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiros abundantes. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a zero. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente dispostas a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de dinheiro. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um mima de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente dispostas a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de dinheiro. E ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um mima de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontas e dispostas a ser mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de dinheiro. E ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontas e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de dinheiro. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro na hora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sim, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontas e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Sim, eu sou um mima de dinheiro que é fácil e natural. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sim, eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sim, eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro com facilidade e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontos e dispostos a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantes. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sim, eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente dispostas a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lucratura. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantes. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Oito Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um mima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Dois Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Oito Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sete Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdaderamente. Sete Eu sou um mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lucratura. Sete O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sete Quatro Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Sete Eu sou um mima de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete Quatro Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sete Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sete Quatro Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sete Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os dias e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Sete Eu diriço receber dinheiro abundantemente. Sete Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sete Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Sete Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sete Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sete Eu aprendo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sete Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Sete Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete Sete Quatro Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. Sete Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos pelo menos. Sete Quatro O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Sete Eu mereço receber dinheiro abundante. Sete Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sete Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Sete Eu sou um mima de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sete Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sete Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sete Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. Sete O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Sete Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete Eu permito que a minha riqueza se expanda. Sete Eu ajudo com os outros que vivem em abundância financeira. Sete Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Sete Sete Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sete Sete Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Sete O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Sete Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sete Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Sete Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sete Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sete Eu aprendo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sete Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Sete Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. Sete Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Sete Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Sete Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sete Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Sete Eu sou um mima de dinheiro. Sete Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete Quarto O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Sete Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sete Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Sete Eu sou um mima de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sete Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sete Eu aprendo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sete Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontas e dispostas a receber mais dinheiro. Sete Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Sete O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Sete Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sete Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sete Sete Eu 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 sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sete Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de dinheiro. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Sim, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sim, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim ganhar dinheiro é fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente dispostas a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de dinheiro. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Oito, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber de mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Oito, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontos e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sou adentro de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Sete, eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sete, quatro, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto. E alegria todos os dias. Cinco, dois, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontos e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Dois, ao mesmo, zero. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Dois, eu mereço receber dinheiro abundante. Dois, eu aprendo continuamente com os outros que vivem a abundância financeira. Dois, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Dois, eu sou um mima de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Cinco, dois, eu posso seguir a minha paixão e ficar rite ao mesmo tempo. Um, eu aprendo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Dois, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Dois, eu sou um mima de dinheiro. Que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rite ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontos e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber de mim a abundância financeira. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontos e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontos e dispostas a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontos e dispostas a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de energia. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um mima de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontas e dispostas a ser mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de energia. E ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de energia. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Eu sou um time de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sim, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Sim, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Sim, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 7, 4, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Sim, eu sou um mima de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 4, eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 5, eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 5, eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 5, eu permito que a minha riqueza se expanda. 7, e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 6, eu sou um mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo ano com novas oportunidades. 7, eu mereço receber dinheiro abundantemente. 7, eu pergunto que a minha riqueza se expanda. 7, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 7, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 7, eu sou um mima de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7, eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 8, eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7, eu aprendo. 8, eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 8, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 9, eu permito que a minha riqueza se expanda. 9, eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 9, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontos e disposto a receber mais dinheiro. 10, eu sou um mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 10, eu sou um mima de dinheiro para ficar rico ao mesmo tempo. 10, eu sou um mima de dinheiro para ficar rico ao mesmo tempo. 11, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. 11, eu mereço receber dinheiro abundante. 11, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 12, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 13, eu sou um mima de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 14, eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 15, eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 15, eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 15, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 15, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 16, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 16, eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 17, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 18, eu mereço receber dinheiro abundante. 19, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 20, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro atualmente. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 8. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 7. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 5. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente dispostas a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro, o que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 5. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 7. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 5. Eu sou um mima de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 7. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 7. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 8. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 9. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. 9. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 10. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares e ficar rico ao mesmo tempo. 10. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu direço para receber dinheiro abundantemente. 11. Eu permito que a minha riqueza se expanda e aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 11. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 12. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 12. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 13. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 12. Eu aprendo. 13. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 14. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 14. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdaderamente e disposto a receber mais dinheiro. 15. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 15. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 15. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 16. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 17. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 18. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 19. Eu sou um mima de dinheiro. 20. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 20. Eu sou um mima de dinheiro. 21. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 21. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 22. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontos e disposto a receber mais dinheiro. 22. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos e lugares. 23. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 23. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 24. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 25. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 25. Eu sou um mima de que ganhar dinheiro é fácil e natural. 26. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 27. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 27. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 28. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 29. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 29. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 30. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 30. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 30. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 31. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 31. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 32. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 32. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 33. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 34. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 34. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 35. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 35. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 35. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 36. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 36. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 37. Eu sou um mima de dinheiro. 38. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 38. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 39. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 39. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 40. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 40. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 40. Para mim, ganhar dinheiro. 40. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. 40. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugar. 41. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 41. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 42. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 41. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 42. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 42. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar um novo mundo com novas oportunidades. 43. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 44. Eu aprendo. 45. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 45. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 46. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto. 46. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontos e disposto a receber mais dinheiro. 47. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 47. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 48. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 48. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 49. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 49. Eu sou um mima de dinheiro. 50. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 50. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para mim. 51. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 51. Eu aprendo muito. 51. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 52. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 52. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 53. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontas e disposto a receber mais dinheiro. 54. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 55. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo. 57. Com novas oportunidades. 57. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 58. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 59. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 60. E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 61. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem sólidos, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente dispostas a receber mais dinheiro Eu sou mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de negócios O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos, eu permito que a minha riqueza se expanda Se eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Eu sou mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de negócios O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil, eu admiro e me inspiro em pessoas Verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro Eu sou mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de negócios O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundante Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas Verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro Eu sou mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de negócios E ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundante Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Eu sou um mima de dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Eu sou um mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro Eu mereço receber dinheiro abundante Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a zero Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Eu sou um mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Eu sou um mima de dinheiro Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro para criar um novo mundo, com novas oportunidades Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Eu sou um mima de dinheiro Que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares E ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Eu sou tímido Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Eu sou uma imã de dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Sim, eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundante Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Sim, eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente E disposto a receber mais dinheiro Eu sou mima de dinheiro Eu sou mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundante Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Eu sou mima de dinheiro, o que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vejo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente E disposto a receber mais dinheiro Eu sou mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares E ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo Com novas oportunidades Eu dirijo para receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente E disposto a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro Que atrai dinheiro de todos os tipos pelo time O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo Com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontas E disposto a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro Que atrai dinheiro de todos os tipos e lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo Com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou um mima de dinheiro Eu sou um mima de dinheiro Que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo Com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Eu sou um mima de dinheiro Que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo Com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Eu sou um mima de dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Com novas oportunidades Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Eu sou um mima de dinheiro O dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo Com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Com novas oportunidades Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Eu sou um mima de dinheiro Que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo Com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu acho um dos outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Eu sou um mima de dinheiro Que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares E ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo E com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Sim, para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Se disposto a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro Que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo Com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Oito Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda Se eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Eu sou um mima de dinheiro Que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo Com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Oito Eu sou aberto Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Sete Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Sete Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu admiro e me inspiro em pessoas Sete Verdadeiramente E disposto a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro Que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo Com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos E a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Eu sou um mima de dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rede ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares E fica rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro e eu permito que a minha riqueza se expanda e eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro e abundante Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é fácil e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro e eu permito que a minha riqueza se expanda Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro a zero Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e eu permito que a minha riqueza se expanda E eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e eu admiro e me inspiro em pessoas que verdadeiramente estão pronto e disposto a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantes e eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Quanto ganhar dinheiro é fácil e eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente estão dispostos a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Eu sou um mima de dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Quanto ganhar dinheiro é fácil e eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente estão prontos e dispostos a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente estão prontos e dispostos a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares E ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro e eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente estão prontos e dispostos a receber mais dinheiro Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente estão prontos e dispostos a receber mais dinheiro Eu sou uma imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente estão prontos e dispostos a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundante Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente estão prontos e disposto a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundante Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente estão prontos e disposto a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro, o que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente estão prontos e disposto a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu dirijo para receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Eu sou um mimo de dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Eu posso seguir sete e ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu vou ajudar os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares E ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Eu sou um mima de que sente que a ganhar dinheiro é fácil e natural Oito Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares E ficar rico ao mesmo tempo O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Eu sou um mima de dinheiro Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades 5. Eu mereço receber dinheiro abundantemente 7. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural Estão pronto e disposto a receber mais dinheiro agora 7. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade 7. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias 2. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente prontas e disposto a receber mais dinheiro 8. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente 7. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural 8. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora 9. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade 10. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Para mim, ganhar dinheiro é fácil Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente 10. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades 11. Eu mereço receber dinheiro abundantemente 8. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira 7. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias 7. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural 7. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora 7. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo 7. Eu aprendo 7. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade 7. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos 8. Eu permito que a minha riqueza se expanda 8. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias 8. Para mim, ganhar dinheiro é fácil 9. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente 10. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares 10. E ficar rico ao mesmo tempo 8. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades 9. Eu mereço receber dinheiro abundantemente 10. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira 10. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias 8. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural 10. Eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora 11. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo 11. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade 11. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos 12. Eu permito que a minha riqueza se expanda 12. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias 12. Para mim, ganhar dinheiro é fácil 11. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente 12. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares 12. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares 12. Eu sou um mima de dinheiro para criar um novo mundo 13. Eu sou um mima de dinheiro para criar um novo mundo 14. Com novas oportunidades 15. Eu mereço receber dinheiro abundantemente 15. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira 15. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias 15. Eu sou um mima de dinheiro para criar um novo mundo 15. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo 15. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade 7, 4, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 5, 2, eu admiro e me inspiro em pessoas que são verdadeiramente dispostas a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro que atrai dinheiro de todos os dias. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem a abundância financeira. 4, 1, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 5, 2, eu sou um mima de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5, 2, eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 5, 2, eu posso seguir a minha paixão e ficar rique ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 6, para mim, ganhar dinheiro é fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro. Que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7, eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou um mima de dinheiro, que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. 4, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 5, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 5, eu sou um mimo de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 5, eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 5, eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou um mimo de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tempos e locais. 7, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. 8, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 8, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 8, eu sou um mimo de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro para criar um novo mundo. 9, eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 8, eu aprendo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 7, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. Eu sou um mimo de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tempos. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 4, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 5, eu sou um mimo de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 4, eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 5, eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 2, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 5, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. 7, eu sou um mimo de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de energia e ficar rico ao mesmo tempo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. 7, eu mereço receber dinheiro abundantemente. 8, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 7, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 8, eu sou um mimo de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7, eu estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 8, eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 8, eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 8, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 9, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 9, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. 10, eu sou um mimo de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de livros e ficar rico ao mesmo tempo. 10, eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com novas oportunidades. 11, eu mereço receber dinheiro abundantemente. 12, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 13, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 15, eu sou um mimo de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 15, estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 15, eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 15, eu aprendo coisas. 16, eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 17, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos. 18, eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 18, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e disposto a receber mais dinheiro. 19, eu sou um mimo de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos. 19, eu vou seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 20, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 20, eu mereço receber dinheiro abundantemente. 20, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 20, eu ajudo os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. 21, eu sou um tema de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 24, eu aposto-o. 25, eu posso seguir a minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 26, eu gosto de ter nas queridas consultas, mas, venda por quieto, 5, 4, e salvo antes서� Street. E o salvo antes. 20, eu gostaria do dia em permanência de quando se quererem maravilhosos. nad landedando porτιές stylist 여러분. Pode ser prescrições. Obrigado.